Boa tarde a todos e a todas. Aqui a mesa, todos os aposentados, a gente quer só destacar a importância de termos aqui a presença de mais parlamentares, não só estaduais, mas federais também, que estão aqui se manifestando nessa luta contra a pedofilia, contra a exploração sexual de criança, temos aqui a Sílvia, que representa a ministra dos Direitos Humanos do Governo Federal, que está aí empenhada em todo o Brasil na luta pelos direitos das pessoas, em particular das crianças, e finemente também defendendo uma intervenção lá no município de Guaí. Entende também que não dá mais para essa pessoa continuar à frente da administração do município tão importante do nosso Estado, com tanta riqueza, tanto recurso, é um município que tem um segundo maior orçamento. Depois de Manaus, é 40, é muito dinheiro. Só no ano passado, de roitos e petróleo, mais de 70 milhões de reais. E esse sofrimento da população, e dinheiro público sendo usado para a pedofilia, para a exploração das crianças. Então tem que haver uma intervenção nesse sentido. A gente saúda algumas pessoas já citadas, a mesa, todo mundo está empenhado. Mas aqui a gente sabe que tem pessoas, várias instituições, várias entidades, grupos, movimentos, que estão aqui se manifestando, mostrando a sua indignação. Eu entendo que quem veio hoje para esse ato, que não é para ouvir só os políticos, mas é o momento para a sociedade se manifestar, estão aqui querendo que haja alguma resposta efetiva. Que haja aquilo que já foi lembrado aqui, a punição, que não haja impunidade. E do jeito que está hoje, a impunidade está vencendo. Essa que é a realidade. Então eu queria aqui destacar as figuras das representações, a pastoral da criança, a pastoral do menor, também o padre geral que apresenta as pastorais sociais, que a filha do César, a filha do Sérgio, que através dessas pessoas, dessas entidades, reconheceu e tem a luta de cada um e de cada uma. Mas que hoje aqui eu concluo que a gente possa somar realmente esforços para pressionar as entidades que hoje têm nas mãos a decisão. E aqui eu me refiro principalmente ao poder judiciário. Ora, a população está indignada, a revolta é clara, ninguém aceita a pedofilia, ninguém aceita esse tipo de agressão, esse tipo de crime contra pessoas indefesas. Agora, a pergunta é se vai, como é que é possível alguém com tantas denúncias continuar impune? Quem protege essa pessoa? Nós estamos falando de denúncias que se transformaram, investigações e depois em processos, ações judiciais. Denúncias que já são 10 anos e até hoje não teve punição. Nós estamos falando de alguém que deve ter alguma proteção muito grande. E aí tem que se realmente investigar, não só em si essa pessoa que tem que ter alguma punição, mas saber muito mais do que era acontecendo em relação a essa rede de exploração que nós temos. Por que que essa pessoa ainda não está presa? O deputado Marcelo sempre faz isso, a pergunta certamente vai me perguntar de novo dos aspectos jurídicos envolvidos. Porque qualquer outra pessoa já estaria presa, sim. Estaria lá, porque hoje está lá, no poder, constrangendo, ameaçando, pressionando e ameaçando mesmo. O deputado Luiz Castro também já interceptou e recebeu informações nesse sentido. O deputado não é possível continuar à frente da administração. Mas aqui realmente eu preciso insistir. Ontem o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na entrevista, saiu todos os meios de comunicação, informou que tem 56 processos contra o prefeito de Guari. Sendo que 4 envolve exploração sexual de criança. 56. Só aqui na Justiça do Estado, Justiça Estadual. Tem em primeiro grau e lá no tribunal. Agora, tem a Justiça Federal, aqui no Amazonas. Tem ali no de Brasília. Chega a 70 processos, somando em tudo. Inclusive, também em nome de eleitoral. E nenhum foi julgado até hoje. Até hoje, nenhuma resposta para a sociedade. Como é que é possível isso? Portanto, eu não tenho dúvida. Nós temos que pressionar o poder judiciário. E aqui já é uma letra. Tomar cuidado também. E daqui a pouco faz o seguinte. Vamos caçar o perfeito Guari, menina. A razão. Há um problema administrativo. Um dos processos que envolvem alguma questão de improbidade. Daí afasta a caça. E os processos de pedofilia ficam do outro lado. Ficam esquecidos. Porque já tiraram um ano e vão esquecer. Aí, pequenos, talvez, para proteger outras pessoas. Talvez, sem a gente de agora, os que estão aí com o meu avião, bem lembrado. Talvez não tenham criado o julgamento, porque não queria. Porque poderá atingir outras pessoas. Então, que todos os processos serem julgados. Em particular, prioritariamente, esses que atendam contra a vida, a vida das crianças. Termino aqui, lembrando que aqui na Assembleia, nós encaminhamos o pedido de intervenção junto ao Ministério Público. Iniciativas, deputado Marcelo Ramos, Luiz Castro, Zé Ricardo, Chico Preto. Tem a adesão de vários outros parlamentares. Mas o Ministério Público até agora não respondeu. Como não respondeu, olha o passado, deputado Ministério Público. Eu e o Praciano, no início do ano, nós entramos no Ministério Público. Pedindo para investigar qual é que oito milhões de reais estava sendo rastro. De forma indevida, sem licitação, sem explicação. Eu agora pouco recebi na área jurídica. Até agora, o Ministério Público não ganha uma resposta plausível. Depois de um ano. E assim os desmandos continuam. Então tem que ter uma intervenção para afastar esse prefeito. E agora, estamos aí de ontem, aqui, buscando assinaturas dos colegas parlamentares para a proposta de uma CPI. E uma investigação que vai investigar esses crimes que estão cometidos em Guarim, mas também outros. A operação escotou, mostrou, e aí a Justiça já catatou, que está processando, julgando 20 pessoas, empresários, ricos da cidade de Manaus, e até o deputado que saiu no meio, citado, e que também haja celeridade e que as investigações, então, com a CPI, alcance também todas essas outras situações, para que a gente não fique restrito só a um caso. Portanto, eu deixo aqui com uma proposta. Que se sempre força em cima do poder judiciário que tem nas mãos só nas zonas 56 processos e que não pode haver impunidade pela falta de julgamento. E aqui, também, só cito, documento já distribuído pelo Fórum Estadual da Ciência Social e o Fórum Estadual de Defensos de Direito da Criança e Adolescer, que defende isso. E coloque, lembro muito bem, que está na lei federal. Criança é prioridade total, absoluta. Então, os processos que envolvem a endocrinia, que tem a prioridade no poder judiciário. Obrigado.